Música Olá! Estudantes das escolas municipais participaram da reabertura do Museu do Ipiranga em São Paulo na semana passada. Depois de nove anos fechado e uma restauração completa, o local abriu as portas neste ano em que se comemora o Bicentenário da Independência do Brasil. Durante a visita guiada, os alunos puderam conferir pinturas, esculturas e o acervo de um dos museus mais importantes do país. Os professores que acompanharam a visita participaram de uma formação para relacioná-la às atividades em sala de aula. E olha que legal! O Céu Casa Blanca ganhou uma bebeteca, isso mesmo! É um cantinho dentro da biblioteca com uma proposta específica para atender os bebês e crianças pequenas. Tem puffs coloridos, prateleiras baixas com livros e espaço para leitura com almofadas. A inauguração na semana passada teve contação de histórias e teatro. Falando em biblioteca, a do Céu Parque Novo Mundo serviu de palco para um sarau mirim apresentado pelo Grupo Vopo, Vozes Poéticas. A ideia foi estimular o gosto pela leitura e pela poesia entre os pequenos. O Vopo foi criado em agosto de 2014 na EMEF General Paulo Carneiro Tomás Alves, por meio de um projeto de extensão de jornada. Atualmente, ele é um coletivo de poesia periférica e de ações culturais e sociais, que reúne alunos, ex-alunos, professores da EMEF e moradores da região. O boletim de hoje foi gravado no Parquinho da EMEF Vladimir Herzog. Por hoje é só e até a próxima!